E aí, povo lido? Um beijo da tia pra vocês. E hoje eu estou aqui pra falar pra vocês... Deixa eu baixar um pouquinho essa música, porque eu acho que ela tá um pouco sem noção. Gente, eu tô aqui pra falar um pouco sobre preocupe-se menos. Isso mesmo. Preocupação não faz bem, principalmente se ela for exagerada ou desmedida. Então, veja bem. Quem se preocupa menos controla mais o relacionamento? Isso mesmo. Porque pessoas seguras, geralmente, elas conseguem ter um maior discernimento durante os períodos de crise. Ela para mais pra analisar. Ah, meu relacionamento não deu certo, porque eu agi assim, assim. Ah, meu relacionamento não tá dando certo, porque ele faz isso, isso, isso que eu não gosto. Então, quando você para de se preocupar. Ai, meu Deus, se eu não tiver ela, a minha vida vai acabar. Bah, se eu não tiver ele, ele é o centro do universo, ele é maravilhoso, eu nunca vou achar ninguém como ele. Para com isso, deixa disso. Não há motivos para levar um namoro, um casamento cheio de inseguranças. Para de ser inseguro. Ninguém aguenta, ninguém gosta de estar com alguém que é inseguro demais. Então, converse, dialogue, abra o jogo e tente resolver o problema. Alimentar incerteza só vai prejudicar a trajetória do seu relacionamento, tá? Se você não tá namorando ninguém, mas se preocupa demais. Ah, se eu namorar com ela, eu não vou aguentar aquilo. Ah, se eu namorar com ela, eu não vou aguentar ela ir pra academia direto, aquelas roupinhas que ela usa. Então, nem namora, meu irmão. Tá? Para de paranoia. Ninguém aguenta pessoas paranoicas. Pessoas que criam coisas na cabeça. Pessoas que têm ciúme de todo. Pessoas que imaginam a crise antes da crise acontecer. Então, tem gente que adora uma preocupação. Adora ver um problema onde não tem. Adora criar uma dificuldade. No vídeo de hoje, eu quero dizer pra você. Pare de se preocupar. Se valorize. Olha a pessoa incrível que você é. E relaxe. Vá ser feliz. Gostou do vídeo? Curte aí. Se inscreva no canal. E um beijo. Um becito para você. E até a próxima. No próximo encontro.